E aí galera, beleza? A gente quer saber se trazendo mais um vlog aqui no canal pra vocês, pessoal. E mais uma vez eu vou trazer aqui pra vocês um Ask7, que de longe é o vídeo que vocês mais me pedem nesse canal. Chega até a ser engraçado, sabe? Porque é o vídeo mais simples que eu tenho aqui no meu canal. É só um vídeo respondendo perguntas e conversando com vocês, mas acho que é um dos vídeos mais divertidos também de se fazer aqui. E claro, gente, como sempre, eu peço o apoio de vocês nesses vídeos. Quanto mais like tiver nesse tipo de vídeo, eu vou saber se vocês estão gostando ou não. No último a gente bateu 17 mil gosteis. Então metralhem o botão de like aqui embaixo, tá? Ajuda demais, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-me. Siga nas redes sociais que estão na tela e estão na descrição. E vamos pra essas perguntas. A primeira pergunta é da Hermione Watson. E ela perguntou, gosta de Harry Potter? Manda beijo pra Portugal. Um beijo pra galera de Portugal. E gente, eu adoro Harry Potter. Mas eu vou confessar uma parada pra vocês. Até o fim do ano passado, eu não tinha assistido nenhum dos filmes do Harry Potter inteiro. Simplesmente por coisas que os meus pais me falavam quando eu era menor. De que, olha, esse filme aí é do satanás. Entre outras coisas assim, que eu escutei durante um período aí da minha adolescência. Eu nunca tinha assistido Harry Potter. Mas hoje eu posso falar que eu assisti todos. Inclusive, recentemente assisti o Animais Fantásticos de Onde Habitam, né? Que se passa antes da história do Harry Potter. E eu adorei aquele filme. Eu sou um grande fã de Harry Potter hoje. A segunda pergunta é da Ariel Adonai, Campos de Castilho. Meu Deus, que nome gigante. Você tem alguma dica de como conquistar um garoto mais velho? Olha, essa é uma pergunta muito boa. E eu vou até tirar os óculos, porque é uma pergunta séria também. É de se esperar que um garoto mais velho goste de uma pessoa que tem o famoso papo. A lábia de conversar, sabe? Se você tiver noção do que esse cara mais velho tem interesse, se você sabe os gostos dele com relação a filme, esportes, ou qualquer outra coisa que ele goste, fica mais fácil de você ter assuntos pra conversar com a pessoa. Mas essa não seria a melhor dica. Seria só uma dica básica. Mas a dica master que eu dou pra vocês é maturidade. Porque pessoas mais velhas normalmente esperam das outras pessoas que vão conversar com elas que elas sejam tão maturas quanto. Não que a pessoa precise ser uma adultona, chata, mas você tem que demonstrar maturidade com a pessoa. Que com certeza ela vai ter um pouquinho mais de interesse em você. E quem sabe, né, você não conquista aquela pessoa mais velha que você tá afim. Espero que eu possa ter ajudado aí. A Ana Flávia mandou. O que fazer quando o seu ou sua melhor amigo ou a melhor amiga gosta da mesma pessoa que você? Você é lindo entre parentes. Muito obrigado, Ana. Nossa, velho. Olha, eu não queria ser você, caso isso que você falou esteja acontecendo com você. Vamos supor o que eu faria caso o meu melhor amigo gostasse da mesma garota que eu. Eu, de jeito nenhum, nenhuma hipótese, eu brigaria com ele. Assim, não rola, sabe? Amizade vem antes da pessoa que você gosta. É que nem o famoso ditado. Os manos antes das minas. E pras meninas, as minas antes dos manos. Acho que vocês entenderam, né? Não vale a pena desperdiçar uma amizade por uma paixonite. Sempre valorize os seus amigos. Já quase perdi amizades minhas por conta de garotas e paixões e tudo mais, né? A Bruna Tainara mandou. Namora a distância dá certo. Hashtag manda beijo. Um beijo, Bruna. E minha opinião sincera, gente. Não sou um grande fã de namoro a distância, mas não vou dizer que não é possível. Por quê? Eu já vi muitos casos de pessoas que conseguem namorar a distância. Eu fico impressionado. Eu sou um grande fã de pessoas que conseguem fazer esse feito. Porque eu não consigo. Sou uma pessoa que precisa estar por perto, assim, mantendo contato. Mas acho que é como as pessoas dizem. Quando você gosta de verdade da pessoa, não tem distância que faça esse amor acabar. Mas isso depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que consegue e tem pessoa que não consegue. É a vida. A Thalita Souza mandou. Se você pudesse viver em uma série, qual seria? Sou de São Paulo, quero muito que você venha pra cá. Em breve, eu vou dar uma passada em São Paulo. E vou fazer um encontro de inscritos. Porque eu já tô prometendo isso faz um tempo e uma hora eu tenho que cumprir, né? E respondendo a sua pergunta, se eu pudesse viver em alguma série, é meio óbvio a minha resposta. Acho que pela minha tatuagem já é meio óbvio. Com certeza, sem pensar duas vezes, eu viveria no universo de Tim Wolf. Meu amor por Tim Wolf é uma coisa de outro mundo, gente. Não dá. A Nath J perguntou. Você já viajou pra algum lugar fora do Brasil? Pretende viajar? Não dá pra fazer um encontrinho em outros países, não? Então, Nath. Eu não lembro se eu já respondi essa pergunta em Ask7. Ou se eu já respondi em algum vídeo aqui no canal. Mas eu já viajei pra Escócia. Dei uma passadinha pela Alemanha. Por conta da época que eu jogava futebol no Atlético Paranaense daqui de Curitiba. E eu viajei pra Escócia em 2012 pra jogar um campeonato internacional com a equipe do Sub-15. Foi uma época muito boa da minha vida. Uma época que eu tinha um cabelo moicano, assim, cheio de gel. Isso a gente não precisava ter lembrado, mas tudo bem. E se eu pretendo viajar? Como eu já viajei pra fora do Brasil? Não tenho toda essa pira de, meu Deus, eu quero ir pra fora do Brasil. Preciso saber como é fora do Brasil. Mas eu ainda quero, claro, viajar pra lugares como Nova York, Miami. Conhecer a Disney, né? Porque todo mundo quer conhecer a Disney. A Sabrina Ferreira perguntou o que os meninos acham das meninas desejadas. Lindo, manda beijo. Um beijo, Sabrina. Tem caras que pensam que são meninas que não se deve ter algum tipo de relação. Ou coisas assim. Porque eles acham que como elas são as meninas tops, elas acabam se achando demais. E sendo até meio arrogantes. Isso algumas pessoas acham. Outros caras, e eu, inclusive, acho que depende muito. Só que é uma coisa meio complicada, né? Por conta de serem as meninas que todo mundo deseja, né? Se você tiver qualquer tipo de relação com essa menina, todo mundo vai estar comentando. Então, se você não é uma pessoa que sabe lidar muito bem com comentários alheios da sociedade na sua vida, eu não recomendaria pra você um relacionamento ou qualquer coisa com uma pessoa muito desejada na sua escola ou em qualquer outro local. Não sei se isso fez muito sentido, mas tudo bem. A Mareia Narg. Eu não sei se é assim que pronuncia, me desculpe se eu errei, mas vamos lá. Sete. Qual a maior dificuldade em ser youtuber? Ops, seus vídeos são incríveis e você é lindo. Muito obrigado pelo elogio. E qual a maior dificuldade? Existem diversas dificuldades. Você conseguir manter uma frequência no seu canal, você conseguir ter ânimo sempre pra poder estar gravando e produzir alguma coisa de qualidade e principalmente de coração. Porque, convenhamos, hoje em dia tem gente que só liga, né, pro dinheiro. Sabe lidar com críticas, pessoas que veem o tempo todo aparecem só pra te xingar. O pessoal pode nem te conhecer. Nunca falou com você. Viu um minuto de um vídeo e já sai te julgando como se te conhecesse a vida toda. Complicado, né? Atualmente, pra mim, seria manter frequência no canal. Porque é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. A Julia Tabor da Frosa mandou, Sete, o que você acha de correr atrás da pessoa que tu gosta, mas gostar de verdade? Não é só um crush. Mesmo que todos achem ridículo, eu faço isso. Julia, não se preocupe com a opinião alheia. Se você gosta da pessoa de verdade, tá mais do que certo você correr atrás dela. Claro que você também não pode ficar de trouxa se a pessoa não quer você, se a pessoa te deu um fora já várias vezes. Aí não dá pra ficar correndo atrás de uma pessoa que te trata que nem bosta, né? Mas se você gosta mesmo da pessoa, quer tentar correr atrás dela, e você acha que tem alguma chance de você ter alguma coisa com ela, corre atrás mesmo. É como dizem, você tem que correr atrás do que você gosta. Se você tem um sonho, corre atrás dele. A Juliana Moreira Santos mandou, Pra você, o que é uma mulher perfeita? Essa pergunta é muito simples de ser respondida. Não existe uma mulher perfeita que faz alguma coisa, é de um jeito. Eu acho que a mulher perfeita é aquela que simplesmente te completa. Aquela menina que faz você se sentir completo consigo mesmo. Sabe, quando você tá com a pessoa, você não precisa de mais nada. Você só precisa da pessoa, eu acho que essa seria a mulher perfeita. E o cara perfeito pra vocês também. E bom, gente, as perguntas de hoje foram essas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, eu sei, gente. É um vídeo simplesmente conversando, interagindo um pouquinho mais com vocês. E a única coisa que eu peço pra vocês, é que vocês me apoiem deixando um gostei, comentando aqui embaixo, enchendo de perguntas pra caso você possa aparecer num próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Tchau, tchau!